Soares não viajou para São Paulo, está fora do jogo contra o Palmeiras. Vamos falar sobre isso agora, quais jogadores viajaram, quais não foram viajar e devem ser desfalques para enfrentar o Palmeiras. É bomba neste vídeo porque tem informação importante. Antes, gurizada, de começar este vídeo, eu quero lembrar para vocês da UniTV. A UniTV é um aplicativo onde você pode assistir os jogos do Grêmio ou de qualquer time do mundo. E também ver filmes, séries, novelas, tudo, tudo, tudo no aplicativo. Isso mesmo. E você indicando pessoas dentro do aplicativo, você ainda consegue mais dias de acesso VIP total por lá. Cara, é brabo demais. Então entra no link que está no comentário fixado, vai lá e aproveita a UniTV. Vamos falar então, gurizada, sobre essa notícia bomba de hoje que é dos jogadores relacionados do Grêmio. Vamos lá. Soares não foi relacionado, não vai ao jogo. Por que, Noteg? O que se diz é, por questão de poupar o jogador, Renato não quis levar o Soares para poupar por conta do seu desgaste físico. O que dá a gente a entender sobre isso é que o Grêmio está entendendo que esse jogo é uma partida que não teria como vencer. Então, não sei se querem segurar um empate ou já aceitaram a derrota. Não gostei muito dessa atitude, porque logo contra o Palmeiras, eu acho que era, de fato, o jogo para o Soares mostrar o seu valor. Era um time, querendo ou não, maior, em questão de números de brasileiro. É o maior hoje na competição. E seria bom ter o Soares ali, mas infelizmente ele não vai estar presente. Vamos lá. O PP não está 100% ainda, por isso que ele não tinha treinado com bola, ontem ele correu pelo campo e tudo mais. O jogador também não viajou, se poupou e deve ficar à disposição no jogo contra o Fortaleza. E também temos a informação de Adriel, Adriel viajou, Adriel, Carbacho e Vilha Sante. Então, esses três foram com a delegação do Grêmio para São Paulo e, consequentemente, também relacionados para o jogo contra o Palmeiras. Então, esses jogadores devem estar à disposição do Renato. A lista de relacionados deve sair amanhã, no dia do jogo, na quarta-feira. Mas a informação bombástica de hoje é, Soares está fora do jogo contra o Palmeiras. Mas, comenta aí se vocês acharam que o Renato acertou nisso ou se realmente foi uma atitude um pouco equivocada. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou! Falou!